Em época de paz e solidariedade, o Ligue Zab acredita que juntos podemos mais. Economize nas compras de final de ano e ainda concorra a Vale Compras, além de ajudar uma instituição de caridade. Confira nossas ofertas. Panetone Tome, quatrocentos gramas, sete reais e dezenove centavos. Vinho Galioto, setecentos e cinquenta ml, por doze e setenta e nove. Peru Recende Temperado, o quilo, catorze e noventa e nove. O uísque ou de par, doze anos, o litro, noventa e nove e noventa. Queijo Mozzarella ao quilo, dezesseis e quarenta e nove. Champanhe Cidra Serazé, seiscentos e sessenta ml, só seis e noventa e nove. Venha ser solidário conosco, nas compras acima de trinta reais. Ganhe o cupom para concorrer a dez Vales Compras, de quinhentos reais. E cada ganhador ainda escolhe uma instituição de caridade para o Ligue Zab doar duas cestas básicas. Ligue Zab em Auto Serviço, Rua Joel Damasceno, sete meia quatro, Centro de Caicó. Telefone, três quatro um sete quinze oito oito. Vem!